Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Bom, faz um tempinho já que eu não trazia resenha de produtinho de cabelo, e eu sei que vocês gostam muito aqui no canal, né? Então, gente, hoje eu trago pra vocês um produtinho muito interessante, que é esta máscara aqui, ó. Ela é a máscara matizadora, máscara tonalizante, para cabelos pretos ou castanhos, tá? O nome da máscara é a Intensive Black da Forever List, tá, gente? É que na embalagem fala que é um ativador de tons escuros, ação antioxidante, hidratação profunda, e nessa composição dessa máscara contém queratina vegetal, castanha do Pará e depantenol. Eu comprei essa versão aqui, que é de 250 gramas, mas também tem o pote maior, que é de 900 e alguma coisa. Eu vou deixar na tela pra vocês, tá bom que eu esqueci. Não chega a ser um quilo. Então, essa daqui, gente, eu paguei R$19,99 no próprio site da loja da Forever List, mais R$5 de frete. Qualquer produto custava R$5. Eu acho, gente, que ainda está na promoção o frete de R$5, tá? Vocês podem confirmar, eu vou deixar o link da máscara aqui embaixo pra vocês comprarem. Gente, não é publi, tá? Eu paguei com o meu dinheiro, não é parceria, e mesmo quando é parceria também, a resenha é a mesma. Eu não mudo nada, eu falo a minha opinião sincera, tá? Bom, gente, essa máscara chegou muito rápido, comprei num dia, depois de dois dias já chegou, então foi muito rápido. O site da Forever List, eu acho que ele fica em São Paulo, então, eu moro em São Paulo, então por isso que é bem rápido. Mas pra você que mora aí na região norte, nordeste, eu creio que demora aí no máximo de 5 a 7 dias úteis pra chegar, tá bom? Bom, gente, vamos lá. Por que eu comprei essa máscara? Por que, gente? A cada 3 ou 4 meses, eu pinto meu cabelo com tinta, coloração mesmo, sabe? A que eu uso é da Max Tom, Porém, gente, a tinta, ela resseca o cabelo, não tem jeito, né? E por que, Fabiana, que você pinta o seu cabelo? Gente, eu faço progressiva sem formol, né? Quem me conhece aqui no canal sabe que eu tô usando sem formol já tem um bom tempo. E a progressiva sem formol, gente, ela desbota o cabelo, não tem jeito. Pode falar que não desbota. Se você tirar muito o produto pra não desbotar, o cabelo não fica liso, né? Aí se você deixa o produto, né, pra você deixar o cabelo lisinho, desbota, desbota porque eu tenho coloração já. Se for um cabelo virgem, ele não vai desbotar, tá? Se não tiver coloração, não desbota. Mas se tiver, gente, coloração, esquece, vai desbotar sim e desbota para o vermelho, tá? Então vamos lá, gente. Esse aí é o meu antes, tá? Vocês podem ver aí o meu cabelo antes de passar esta máscara, tá? Você pode ver que ele puxa pra um tom bem avermelhado, né? E eu odeio esse tom, gente. Sério, não suporto esse tom. Por isso que eu pinto, né, meu cabelo. Eu falei, gente, será que eu vou encontrar uma solução pras morenas, né, que fazem progressiva sem formol? Será que isso aqui é a solução, gente? Pra gente não pintar mais o cabelo? Hum, acompanha o vídeo aí até o final pra você saber, tá bom? Bom, então vamos para a aplicação. Primeiramente, eu fui lavar o meu cabelo, que tava bem sujo. Lavei com o shampoo da minha preferência, tá? Tirei o excesso de água e comecei a aplicar a máscara, gente. Ai, que anta! Bom, a pausa aqui durante a aplicação pra avisar pra vocês urgentemente, gente. Usem luvas, pelo amor de Deus. Olha a minha mão. Eu já lavei, tá? Eu vou passar depois um... Sei lá, uma bucha com detergente pra ver se vai sair. Mas vou correndo lá pra terminar a aplicação. Vou pegar uma luva porque eu achei que não era tão potente o bagulho assim, mas... Vamos continuar a aplicação e eu já volto. Olha agora. O que eu vou fazer com isso aqui, meu Deus? Gente, esfreguei, esfreguei. Vocês podem ver que minha mão ficou amarela, ó. Ficou amarela. Não está da cor natural. Ai, gente, cuidado com essa máscara. Bom, gente, como vocês puderam ver aí, me deu um pânico na hora da aplicação, né? Lá no meu banheiro. Gente, eu manchei a tampa do vaso do banheiro, tá? Que é branca, ficou toda manchada porque eu coloquei a máscara lá em cima e caiu um pouquinho lá. Eu manchei as minhas unhas. Vocês podem ver aqui dentro. As minhas unhas, ó, aqui dentro. Elas não são assim amarelas, tá? Elas eram brancas. Elas estão todas manchadas. A minha mão na hora ficou totalmente marrom. Vocês puderam ver. Eu peguei uma esponja vegetal e com shampoo e comecei a esfregar na minha mão, tá, gente? Aqui, ó, na luz, não está mostrando muito bem. Mas a minha mão lá está ainda um pouco amarelada, tá? Está um pouco manchada, sim. Mas, gente, conforme vai lavando, vai saindo, tá? Não se preocupe que vai saindo. Bom, o fabricante fala na máscara que você pode deixar agir até 20 minutos. Gente, eu fiquei com tanto medo dessa máscara, tanto medo, que eu deixei agir somente 12 minutos, tá? Então, se eu deixar agir mais tempo, meu cabelo ia ficar mais escuro. Aí você me pergunta, Fabi, o meu cabelo é castanho claro. Eu posso passar? Pode, amiga. Mas mistura uma máscara branca com ela, tá? Para ela não ficar tão potente. Se você aplicar no seu cabelo, que é castanho claro, vai ficar praticamente preto, tá? Então, se quiser uma cor aí, só mais um banho de brilho, sabe? Você mistura um pouquinho de máscara, tipo, dois tantos dessa para um tanto da máscara branca, tá bom? Mas caso tenha o seu cabelo preto, ou igual o meu, que é castanho escuro, você pode usar ela pura mesmo, deixar menos tempo. Lembrando, gente, que essa máscara, ela não funciona em cabelos sem coloração, tá? Se o seu cabelo for virgem, sem tintura, não vai pegar. Só vai pegar em cabelos que tem coloração. E também, se você tem um cabelo branco, ela não pega, tá, gente? Em fios brancos, ela não pega. Eu tenho alguns cabelos brancos aqui por dentro, e ela não pegou. Bom, gente, após o tempo de pausa, eu enxaguei meu cabelo, e como vocês podem ver, ele molhado. Olha como que ele ficou, gente. Já ficou super escuro e com um brilho que, sério, eu fiquei impressionada, tá? Bom, depois disso, gente, eu sequei com o secador, e quando eu comecei a gravar o vídeo, estava claro ainda, estava com a luz do sol, tá? Agora, vocês vão ver a imagem do cabelo seco com o secador, só que com a luz do meu softbox, tá? E é este resultado aí que vocês estão vendo na tela, tá? Bom, e como o meu cabelo estava com a raiz um pouco alta, que já tem dois meses que eu já fiz na progressiva, então eu resolvi passar uma chapinha, tá, gente? Eu passei a chapinha na temperatura mais baixa, só pra, né, controlar a minha raiz, e esse daí foi o resultado final, gente. Sério, eu amei o meu cabelo. Bom, e minhas considerações finais, gente, é que essa máscara é muito poderosa, tá? Eu indico ela de olhos fechados, e sim, gente, ela substitui sim a coloração. No meu caso, ela substituiu muito bem, porém, aqui dentro do meu cabelo, algumas partes, essa parte aqui, ó, ficaram com alguns reflexos vermelhos ainda. E por que que aconteceu isso, gente? Porque eu não apliquei mecha por mecha, tá? O correto seria aplicar como se fosse uma tinta, com um pincel. Se tiver alguém pra aplicar pra você, é melhor alguém aplicar, porque a pessoa consegue visualizar todos os fios, né, todo onde estava vermelho pra passar pra você. Mas, eu passei dessa forma, e também, gente, deu super certo, como vocês podem ver, ó, vocês já viram o resultado aí, né? Mas vamos ver mais uma vez? Porque foi agora há pouco que eu apliquei, ó, e ficou, gente, maravilhoso. Olha o antes aqui e olha o depois aqui, gente, do meu cabelo. Ficou maravilhoso e macio, gente, sabe? Se fosse tinta, meu cabelo agora estava super áspero, mas como foi máscara, ela já hidratou o meu cabelo e já deu aí uma cor aí maravilhosa, tá vendo, gente? Eu amo essa cor. Ó, vocês podem ver que ainda tem alguns reflexos vermelhos, que foi porque eu não passei mexinha por mexinha, né? Meu brinco caiu, mas tudo bem. Eu passei assim, ó, então dentro, né, aqui dentro, ficou algumas partes ainda, tá? Então lembrando que se quiser ele perfeitinho, todo pretinho, sem nenhuma marquinha aí de cabelo vermelhado, você passa, mexe por mexa com o pincel e distribui bem no cabelo, tá bom? Ah, e só um detalhe, tá? Essa matização, ela vai saindo conforme você vai lavando. Uma dica, não use toalha branca, tá, gente? A minha toalha ficou totalmente marrom. Bom, meus amores, então é isso. Eu espero que eu não tenha esquecido de falar nada pra vocês, tá? Mas caso tiverem alguma dúvida sobre a máscara da Foreverlist, deixa aqui embaixo nos comentários que eu respondo pra vocês. Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!